O Governo do Estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego. Em apenas três meses, você aprende uma nova profissão. Elepricista. Garçom. Jardineiro. Relaxa, tem corte e costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. Governo do Estado de São Paulo. Grandes Ideias. Compromisso com você. Na edição de hoje, você vai ver. Eles mostram que saúde é o que interessa. Elas mostram que lugar de mulher é na polícia. Estas e outras notícias, agora, no DGABC Repórter. Hoje, o preconceito contra a mulher pode-se dizer que minimizou. Até porque elas entraram em setores que antes eram dominados pelos homens. Nós faremos algumas reportagens com a ala feminina que se destaca e, melhor ainda, ainda conta com o apoio dos amigos de profissão. O papel das mulheres em muitos procedimentos policiais é fundamental e inquestionável. O próprio Código de Processo Penal brasileiro prevê a necessidade de uma mulher para que possa realizar uma busca pessoal feminina. Além de serem mais detalhistas e cuidadosas, geralmente têm mais facilidade em se dedicar aos seus objetivos. Estas mulheres não estão para brincadeira e são muito boas no que fazem. O que é o Código de Processo Penal brasileiro? Meu nome é Alessandra Pinheiro André Rocha, sou investigadora de polícia aqui no Garra de Santo André. Eu estou na polícia há 15 anos. Eu sou a primeira policial mulher no Garra de Santo André. Eu acho que foi uma profissão muito bem escolhida. Eu não seria outra coisa. Já trabalhei em outras coisas, mas eu adoro o trabalho. Gosto da polícia mesmo. Muita gente fala que ganha pouco, o salário não está tão bom. Mas eu acho que a gente não tem que olhar só isso. O salário pode não estar tão bom. Sempre a gente quer ganhar mais, todo mundo em qualquer função quer ganhar mais. Só que você tem que fazer com amor. Eu sou muito sorridente, eu sou muito alegre, mas dentro da viatura trabalhando, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais contida, mais séria. Então sempre nas abordagens, eu sou dura, eu sou firme. E nunca ninguém fez uma graça, ninguém me afrontou, falou nada. Eu lembro da primeira prisão que eu fiz, que foi um ladrão de carro. Então eu adorei, sabe? Eu vibrei com aquilo de prender a pessoa, a vítima me agradecendo, que tinha salvado ele, porque o cara tinha maltratado ele. Então aquilo eu gostei no âmbito pessoal, porque eu fiquei grávida na polícia. Então eu sou mãe de dois filhos e eu trabalhei grávida. Então foi sensacional, porque todo mundo, né? Eu com aquele barrigão, eu trabalhei na rua até o oitavo mês. Foi muito bom, né? Porque trabalhar grávida com barrigão, aquela emoção toda. Então foram várias emoções, né? Meus filhos, as prisões, então teve muita coisa boa. O investigador Marco Antônio Costa afirma que não existe preconceito contra a mulher, que opta por trabalhar fardada. Aqui nunca existiu esse tipo de preconceito aqui. Aqui o que o homem desempenha, a mulher também desempenha. Se é para entrar numa cadeia, fazer uma revista, ela entra também. A abordagem de rua, ela faz junto. Entrou aí nas comunidades e tal, nas favelas, entra junto também. Não tem essa. Já segundo o policial, elas são mais ponderadas e concentradas. O desempenho delas é fundamental. A mulher, hoje em dia, não só na polícia, mas como no contexto geral dos serviços. Mas não estou agora no serviço policial. A mulher é de suma importância porque ela vai fazer o serviço nos quais nós não podemos, como uma revista de uma mulher. E ainda aproveita para destacar o trabalho da colega. Ela é uma pessoa concentrada, uma pessoa determinada, uma pessoa aguerrida. Brava depende do que se considera o termo brava, mas eu acho que ela é enérgica quando necessita ser enérgica, e concentrada e ciente daquilo que ela faz. O investigador diz que a convivência é sadia. No meio de vários homens, a gente fica descontraindo, bate-papo, conversas. Então o ambiente é muito agradável. Realmente ela é uma pessoa que traz alegria para a gente. É uma pessoa muito legal. Eu só tenho que elogiar, só tenho que elogiar. Menina que é de ouro. E no próximo bloco você vai ver exercícios físicos na terceira idade. Eles dão um banho de alto astral. É daqui a pouco. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural, de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Cuidar de crianças especiais nem sempre é uma tarefa fácil. Projeto visa dar qualidade de vida aos familiares. A Prefeitura de São Bernardo, junto ao CAPS, se uniram para um projeto de geração de renda para as mães dos usuários, que enquanto esperam seus filhos serem atendidos, produzem artesanato como complemento de renda. O CAPS Infantil é um equipamento de saúde mental de São Bernardo do Campo, destinado a crianças e adolescentes, 0 a 18 anos incompletos, que possuem algum sofrimento psíquico mais grave. A partir do momento que as mães possuem o cuidado, precisam ter o cuidado com crianças, que demandam alguma atenção muito maior, elas acabam deixando o emprego para poder dar essa assistência aos filhos. Com isso, a renda acaba diminuindo, a renda familiar, elas acabam ficando ociosas e a geração de renda, esse projeto que as técnicas desenvolvem, elas vêm para dar conta justamente dessa necessidade dessas famílias. Aqui a gente fala muito sobre processo de trabalho, sobre resgate de cidadania, porque o trabalho traz uma pessoa que se identifica, a pessoa se sente útil. Então, a partir disso, a gente resolveu traçar esse projeto. Bom, há alguns meses eu tive um começo de esquizofrenia e ficava difícil já para mim arrumar emprego, né? E quando começou aqui, aí o pessoal do caso falou, Lucas, vem aqui, aparece lá um dia para ver se você gosta. Aí eu vim aqui e gostei. E você, tem preguiça de malhar? Dados apontam que a obesidade tem crescido. E para espantar o fantasma do sedentarismo, eu fui conversar com um grupo de pessoas bem simpáticas, que mostram realmente que a alta astral combina com exercícios físicos. Ouça com atenção a rotina desta mulher. Então, segunda-feira eu faço dança coreográfica, terça-feira eu faço ginástica, quarta eu faço dança coreográfica, quinta eu faço dança coreográfica, mente e corpo, e de sexta-feira eu faço pilates e... E no sábado? E de sexta-feira também eu faço hidro. E de sábado que eu vou dançar no sábado, minha filha. Porque pensa que é o quê? Mulher de ferro. E aí, já se cansou? Então vá se acostumando, porque aqui o que não falta é pique. A professora dito ritmo. E eles obedecem rindo e sem parar. Para Rodolfo, que acabou de chegar neste espaço em São Caetano, as aulas servem para outro objetivo também. Mulherinha em casa não para, né? Não para, a gente foge, porque senão ela dá trabalho para a gente a toda hora. Mas então, mas para ela eu estou sentindo, e ela está gostando também, está achando que está fazendo bem. Já para a Donerô, o negócio funciona de outra maneira. Uma vez por semana ela vai passar. O meu marido fala assim, que quem quer se esconder de mim, vai na minha casa. E se malhar é fundamental para os idosos, quem dá a série de performance, parece ter a resposta, porque o núcleo feminino ganha destaque. Olha, eu acho que a maioria do público da terceiridade é mulher, né? A mulher vive mais, ela vive mais do que o homem, tanto que a maioria são viúvas que frequentam. Os aparelhos são adaptados para o ritmo deles. Agora, os benefícios são notados de forma evidente. Como eles chegam geralmente indicados por especialistas, eles acabam encontrando um verdadeiro oásis. E a gente acaba levando para uma atividade que ele se identifica. Às vezes ele vem para o vôleibol, às vezes ele vai para a ginástica, até chegar em algum esporte que ele se identifica mais. Aí quando ele se identifica, aí você vê que é nítido, é nítido. E já que malhar é tão saudável, e eu estou aqui plena manhã em São Caetano, eu vou aproveitar também. Mas quem vai me ensinar não é a professora não, é a Donerô. Que Donerô? Olha o que eu vou sofrer, vou sofrer? Vai sofrer um pouquinho. Então vamos lá tentar prender um pouquinho. Como eu faço? Com o cotovelo aqui, aí você faz aqui. Venci? Venceu. Que aula ela me deu, hein? E nosso DG ABC Repórter fica por aqui. Você já sabe, mande sua reclamação de problemas de bairro em nosso e-mail dgabctv arroba dgabc.com.br Um ótimo fim de semana. E na segunda-feira você acompanha o DG ABC Entrevista. Imperdível. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto